De um lado, os feirantes, eles que fazem parte da Feira Ripe, muita gente está aqui há décadas. Do outro lado, gente, tem aquelas pessoas, né, que são ambulantes que ficam ali durante toda a semana quase, montando barracas nessas ruas que fazem parte da galeria aqui, da famosa 44. Ali ao fundo, já tem a Feira da Madrugada, de acordo com o fiscal da Prefeitura, estão legalmente aqui nesse dia, nessa madrugada de sexta-feira, né. O que que acontece? Nós viemos aqui pra saber o que que está acontecendo realmente. Existe uma lei, de acordo com o fiscal da Prefeitura, de que não pode, tem que montar a partir de sábado, né. Esta lei, vocês estão cientes dessa lei? Nós estamos cientes, sim, dessa lei. Só que o seguinte, a gente não suporta mais a Feira igual tá. Porque nós começamos a trabalhar no sábado, quando o sacoleiro, quando os ônibus já foram embora. Por isso que nós estamos reivindicando a sexta-feira, porque começam a vender na quinta, na sexta, e no sábado já não tem ônibus de excursão aqui mais. Então, no sábado e no domingo, nós não temos cliente aqui mais. Só os clientes da região aqui mesmo. Conversamos com a Prefeitura, a Prefeitura tinha se posicionado em liberar pra nós a sexta-feira, não sei por qual motivo, mas, de repente, voltaram atrás da decisão deles. Tá sendo prejudicado, a gente tem que iniciar na sexta, porque senão não dá pra nós manter nosso negócio, né. A gente conversou, o secretário também mostrou boa vontade e disse assim, na terça-feira que vem eu dou a resposta, que nessa semana tem um troca-troca aqui de vereador, uns que vai sair, outros que vai entrar, e aí nós ficou aguardando. Quando foi segunda-feira, nós cansou, nós foi lá conversar com ele. Aí ele não disse que não, mas ele falou pra nós aguardar. Eu falei, as nossas necessidades não aguardem. Então, nós, aí o presidente falou, nós vamos montar a feira em forma de protesto da resposta que vocês dão. Então, isso aqui é um protesto. Já as galerias, tem uma associação lá e eles pagam a comida, os guias, para ir embora até sexta-feira. Com isso, a feira hippie começou a morrer. Hoje, a feira hippie já perdeu 40% dos feirantes. E, continuando como está, provavelmente ela não dure mais um ano. Qual seria o horário e dia para que eles pudessem montar realmente dentro da legalidade? É a partir, já fizeram um acordo a partir do sábado e o domingo de manhã. Queremos essa feira! Queremos essa feira! Queremos essa feira!